E aí pessoal, bom demais! Galera, eu tô aqui hoje num ambiente um pouquinho diferenciado, vocês não conhecem ainda. É aqui onde eu faço minhas aulas práticas, né? Porque eu monto as aulas práticas pra levar pros meus alunos, né? Tem meus equipamentos aqui, notebook, microscópio. Muito legal esse microscópio aqui. Eu compro, monto as lâminas pros meus alunos, né? Nós vamos pegar aqui hoje, vamos montar um terrário aqui, que tem uma planta de grande interesse. Essa é uma planta natural do Brasil, é uma samambaia. É uma micro samambaia, né? Pequenininha aqui, eu deixei ela na água. Meu interesse maior, você acredita que é ela? Eu vou fazer um terrário aqui, vou fazer nesse vidro aqui, ó. Nesse vidro um pouquinho maior. Já separei o material aqui, alguns musgos aqui. Uma micro planta também que eu gosto demais. Ganhei hoje, depois eu conto quem ganhou. Quem ganhou, quem me deu, quem ganhou foi eu. E tem aqui um substrato também, que eu preparei aqui, ó. Uma compostagem e um pouco de substrato pra fazer muda. Vamos misturar os dois pra eu estar colocando. E vou ensinar pra vocês aqui, passar umas mães do que eu já aprendi até agora, terrário de tanto estudar, né? Espero que fique bonitinho. Se ficar bonitinho, espero que você curta aí o vídeo. Vou fazer o máximo pra você não filmar bem de pertinho aqui. Pra ficar bonito, né? Pra ficar legal pra vocês verem, ficar numa perspectiva legal. E tomara que fique bonitinho. Se ficar bonitinho, não deixa de dar um like não, tá bom? E inscrever no canal, caso você for inscrito. E já deixa o pedido de vídeo aí, caso você queira, né? Algum vídeo diferente da minha parte, ok? Confere o vídeo aí. Pessoal, primeiramente, vou apresentar pra vocês as plantinhas que eu vou colocar. É um musgo, né? Esse aqui é da família, na verdade, ela é uma hepática. Eles chamam de musgo, mas é uma prima dos musgos. Ela tem uma folhinha um pouco mais achatada. Vou ver se ela vai caber toda ali dentro. Essa também é uma hepática. Chamada também, conhecida como musgo. Da família das briófitas. Primeira planta que surgiu no planeta. Essa aqui já é um processo, já uma evolução das primeiras que surgiram, né? A samambaia que eu mostrei pra vocês. Uma micro samambaia. Muito bonita. Muito legalzinha. Vou tirar, depois vou mostrar aqui pra vocês. E essa micro planta aqui, que a Liane da Nilflores me deu. Ela tá até na água aqui. Eu vou tirar aqui e vou mostrar pra vocês esse plantinho. Muito bonita. Muito legal. Uma folha miudinha. Eu cheguei lá, né? Viu? Falei, igual que esse cliente Rui chega pra comprar planta e fica pedindo planta, né? Ela tava no solo de um vaso lá. E eu presenciei ela. Aqui tem duas variedades, na verdade. Aqui, ó. Vou mostrar as duas pra vocês, ó. Tem essa aqui com a folha mais arredondadinha, um pouquinho maior. Pra forragem de terrário top demais. Ela não passa desse tamanho não, pessoal. Folha bem redondinha. E tem essa aqui, ó. Com a micro folha. Deixa eu ver se tem um pedaço maior aqui pra mostrar. Mais fácil de ver. Não peguei tão pequenininho o pedaço dele. Aqui, ó. E essa outra aqui é uma micro folha. Ela lembra até o musgo, mas não tem nada a ver com o musgo. Aqui, ó. Micro folha mesmo. Uma folha super miudinha. Pra terrário desse tamanho, igual eu vou fazer aqui. É o top de linha. Vou fazer aqui, ó. Vou até voltar ela pra dentro do plástico, pra dentro da água aqui. Deixar ela hidratada aqui. Que eu tirei a do vaso agora mesmo lá, né? Esses troncos foram os que eu achei legal pra colocar. Apesar que esse aqui é um pouquinho escuro. Não gostei. Eu queria um pouquinho mais claro assim, ó. Vou mostrar. Tem esses dois aqui. Tem esse aqui, ó. Lembrando, pessoal. Pelo que eu vejo de terrário. Não embola as coisas. Tenta deixar alguma superfície lisa dentro dele. Não sei se vai caber ali no vidro também. Vou fazer os testes aqui. Vou montar primeiro aqui, ó. O vidro vai ser esse. Que eu vou montar o terrário. Não, esqueci. Eu tô assim, não. Agora que eu lembrei. Tem uns isópatites lá na casa da minha mãe. E eu ia pegar lá. Que aquele estatuzinho bola. Esse aqui nem vai caber. Eu ia trazer pra colocar aqui no terrário. Deixa eu ver se capa. Não, não passa, não. Lógico que eu não vou quebrar aí pra enfiar aqui dentro, né? Esse outro que eu tinha pensado também. Eu não tava com o vidro na hora. Peguei os menores troncos que eu tinha lá. Pra trazer. Nossa, Deus. Acho que quase nenhum tronco passa aqui. Não acredito? Deixa eu ver aqui. E esse aqui passa. E esse aqui passa, ó. E esse passa. Nossa, olhei ali em casa. Eu achei esse tão pequenininho. Aqui agora eu tô mostrando. Eu vou fazer o seguinte. Esse aqui passa. Passa sim, parcialmente, né? Ó. Todos que eu peguei. Olha o tamanzinho desse tronco. Tô assinando. Esse aqui vai passar lá na boca, lá. Tranquilo, né? Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Talvez precise. Deixa eu fazer um corte nele aqui, ó. Pra ele entrar. Faz até dó, porque tem um tronco tão bonitinho. Ah, não. Aqui vai entrar, ó. Só quebrar a bradinha daqui ele entra. Quer ver, ó? Aqui, ó. Top, top, top. Bonitinho. Vai caber certinho, ó. Fechou? Não vou colocar ele agora, não. Mas ele vai passar aqui, ó. Galera, o que vocês vão fazer? Primeira coisa, eu vou filmar aqui de perto, mais de pertinho. Tá bom na hora da montagem aqui. Você sempre vai usar um cascalho no fundo. Pedrinha. Tem gente falando assim, usa areia. Não usa areia, não. Pelo seguinte. Tem que ser alguma coisa que a água vá pro meio dele e não suba. Tende a não subir com capilaridade. Se não, ela passa pro substrato e deixa sempre o substrato encharcado. Então, usa pedrisco, pedra, caco de tijolo, caco de brita zero. Brita mesmo, pra pôr lá no fundo. Argila expandida, alguma coisa que a água vai penetrar, cair no meio dela e não vai subir. Por capilaridade, não vai deixar o substrato encharcado. Ok? Então, aqui, ó. Vou colocar esse pedrisco no fundo aqui, ó. Isso aqui eu uso pra colocar em fundo de aquário. Trouxe uma varinha. Tá até ali uma varinha pra mexer aqui. Vou espalhar ele aqui. Aqui, no caso, o vidro é raso. Eu não posso exagerar, não, né? No cascalho, não. Aí você vai colocar um cascalho aí. Aqui, ó. Onde que a água vai ter uma fuga, né? Ela vai fugir pra essa área de cascalho aqui, ó. Teve um seguidor aí que fez o seguinte comentário. Eu até tenho que estudar um pouquinho mais. Ele falou assim, não, o terrário tem que ser fechado. Você vai colocar a tampa aqui e não vai abrir mais, não. E, no caso, quando você faz aberto, não é chamado de terrário. Mas, pelo que eu vi e pesquisei com a galera, existe terrário aberto e fechado. Tanto que tem terrário que você coloca inseto nele. Então, tem que ter a respiração, né? Tem que ter a troca gasosa aqui. Tem que ter oxigenação pros insetos ali. Vai ter excesso de... Principalmente os insetos soltam ácido úrico, né? Então, forma amônia aqui dentro. Então, não é bom. Tem que ter uma troca gasosa. Então, não rola colocar com o vidro fechado, não. Se for só com planta, dá pra fechar. Beleza? Pode fechar aí. Galera, vou filmar de pertinho agora. Vou pegar o substrato que tá aqui, ó. Vou dar uma misturada. Esse substrato aqui, ele é um substrato... Uma mistura de... Aqui, eu tenho... Substrato de fazer muda nesse cantinho aqui. Substrato mais preto aqui, tá vendo? E aqui, compostagem. Material da minha compostagem. Vou dar uma misturada aqui. Quando vocês colocarem isso dentro do material ali... Pode colocar ele mais sequinho assim. Favorece pra você mexer, pra você modelar. Não molha. Molha só depois que estiver lá. Ok? Vou colocar esse tanto aqui, ó. Qualquer coisa eu cubro aqui com o material da minha compostagem. Dica não é de colocar aqui dentro, pessoal. Vou filmar mais pertinho pra mostrar pra vocês. Pessoal, a brita, esse cascalho, você vai deixar ele retinho aqui, ó. Você vai sacudir, deixa ele reto. Ok? Ele vai ficar plano ali, ó. Que ele vai ser pra onde que a água vai decantar. Agora, o substrato que a gente vai colocar pra plantar as plantas, esse substrato aqui, ó. Esse pra plantar a planta, a gente vai colocar ele rampado ali, ó. Um pouquinho inclinado pra fora, pra ele ter... Ah, vai ter bom, né? Tá explicando aqui pra vocês. Esqueci, tem que colocar a mantinha ali pra não deixar o substrato penetrar no meio desse cascalho e fazer ele ficar com capilaridade, pra ele estar assado de baixo pra cima. Então, você vem aqui, ó. Coloca uma mantinha aqui, ó. Protegendo. Você vai colocar as bradinhas daí pra baixo. Aqui, ó. Vou cobrir o cascalho aqui, ó. Com ela. Cortei um tiquitinho grande, mas vai dar pra colocar. Ó. Pega o cascalinho aí. Opa. Tô querendo enfiar ele debaixo do cascalho. Não vai dar, quer ver? Porque depois eu aperto a parte de cima dele. Quando as dobrinhas dê pra baixo, assim, ó. Agora eu faço assim, aqui, ó. Viu ali? Vou virar ele aqui. Pra fazer do lado de cá, ó. Jogo as pontas dê pra baixo. Depois eu aperto em cima. Aqui voltou um pouquinho. Aqui agora deu. Aqui, ó. Você tem que colocar essa manta. Aqui ficou um pouquinho, ó. Virada pra cima. Deixa eu ver se eu consigo voltar ela pra baixo aqui. O vidro é apertado. Com a qual é mais fácil de mexer teu vidro, né? Aí, ó. Agora deu, ó. Top. Aí, ó. Agora eu vou colocar aqui o substrato que é o que a planta vai viver nele, né? Esse substrato, pessoal, você vai colocar ele não vai colocar ele plano, não. Você vai colocar ele levemente inclinado por algum dos cantos do terrário. Isso vai favorecer uma... gerar uma inclinação. Essa inclinação vai favorecer o tamanho do terrário. Vai dar uma sensação de que ele é maior do que ele é. Olha aqui, ó. como é que ganha a superfície. Eu vou botar gelado, ó. Aqui é maior do que aqui, ó. Se eu fosse colocar ele reto, ele ficaria desse tamanho só. Ele ficaria isso aqui, ó. Até aqui, ó. Quando eu boto ele inclinado, eu ganho superfície. Ok? Ele ganha área, né? Área de plantio, área de cultivo. Vou pegar aqui agora o toquinho que ficou melhor ali. Aquele musgo, ele não vai caber todo aqui, não. Então, eu vou colocar ele parcialmente aqui. Tem que ter um gômbulo aqui, ó. Pra você ver. Um... Um diplópoda, né? Vai ficar aí morando aí. Ele gosta desse substrato? Só ele vai dar pra morar aí, ó. Nosso primeiro morador do... Do terrário aí, ó. Vamos colocar aqui agora o musgo. Galera, planta... Planta grande atrás, planta pequena na frente. Foi até bom eu comentar isso aqui. Eu vou colocar aqui agora primeiro a samambaia aqui que eu acho que é um pouquinho maior. Vou colocar lá na parte de trás. Vou ampliar a visão aqui. Pousa lá um pouquinho pra trás pra gente ver melhor. Aqui, pessoal. Vou colocar a micro samambaia. Uma pinça assim ajuda demais. Porque a mão da gente é grande, né? Pode atrapalhar ali. Pode quebrar a planta. Olha que samambaia bonita. Essa samambaia, eu encontrei ela. que tem uma folhinha velha. Vou até tirar essa folha velha dela aqui, deixa eu ver. Não, até que não tá atrapalhando. Tá muito feia, né? Essa aqui, ó. Tá muito feia. Eu não vou deixá-la aqui. É bom que ela tem mais uma folhinha pra fazer uma fotossíntese. Vou colocar na parte de trás ali, ó. A minha meta é que essa samambaia... Aqui tá uma folha velha dela, ó. A minha meta é que essa samambaia não cresça. Vou pegar ela pela parte de baixo das raízes aqui, ó. Com a pinça, ó. Vou segurar assim aqui, ó. Vou segurar aqui agora e afundar ela dentro do substrato, ó. Vamos lá. Pegar aqui com cuidado. Aqui, ó. Ah, eu vou fazer uma coisa. Fazer uma coisa melhor. Vou pegar uma... Uma varetinha aqui. Não, tem que com a pinça vai dar. Quer ver? É porque minha mão não é pequenininha pra entrar aqui dentro, não, pessoal. Não, aqui eu acho que com a mão mesmo vai dar aqui, ó. Vou apertar o... Fazer um furinho aqui com o dedo, aqui, ó. Coloco as raízes dela lá dentro. Apertei a raiz dela dentro do buraco. E puxei o substrato pra cima dela, ó. Vou... Alinhar ela pra cá, ó. Muito bem aqui, ó. Ficou muito bem plantadinha ali, ó. Puxei só um pouquinho do substrato pra lá. Uma coisa que eu percebi nesse vidro é que ele tem um pouquinho de regularidade na superfície dele. não dá pra ter uma visão muito boa do vidro depois que eu peguei ele que eu vi. Aqui, ó. Essa mambaia plantadinha lá, ó. Linda demais. Planta grande atrás, planta pequena na frente. Vou pegar os musos e começar a plantar aqui na parte frontal aqui do terrário. Pessoal, tô vendo o tamanho dessa plantinha aqui. Não sei, eu acho que ela é muita coisa aqui pra esse terrário. Apesar que ela ficaria bem bonita aqui na frente aqui. E eu vou fazer o seguinte, eu quero ver ela crescer também. Não quero só, né, que seja uma planta totalmente colocada aqui. Vou colocar uma parte dela. Não vou colocar toda. Tesourinha top demais pra você cortar aí raiz de planta. Micro tesoura. Essa tesoura miudinha. Elas são excelentes. Muito baratinhas. Você acha no mercado ali pra comprar, shopper. Vou aqui, ó. Vou separar essa planta aqui, ó. Separar o meio dela aqui. Aqui, ó. Que eu ainda vou ter que colocar aquela micro plantinha que tem, né. Vou fazer o corte dela aqui, ó. Vou tirar ela com o dedo aqui. Vou tirar um pouco. Puxar ela pra cima. Ó. Vou achar que eu falei com você, evita esse substrato que vem do viveiro. Que esse substrato não tem muito nutriente, não. Peça que esse aqui tá um pouquinho mais bonitinho, pra falar a verdade com você. E parece até que tem um pouquinho de terra nele aqui, ó. Parece ser terra mesmo. Não parece nem ser substrato de muda. Vou falar que é até ruim de tudo, não. Esse musgo aqui, vou colocar ele aqui, cantinho ali, ó. Tá pouco pra baixo da samambá ali. Falar a verdade com vocês, pra ser sincero, essa... Esse vidro, ele é bem pequenininho pra uma mão de homem, pra trabalhar com ele. Galera, e quer fazer terrares, se puder evitar pegar aquário, vou até tirar um pouquinho desse substrato aqui, ó. Eu achei ele muito apertado. Então, tem uma pinça longa pra trabalhar aqui, não é ruim, não. Uma pinça... Que mão de homem é maior, né, pessoal? Mais complicado pra mexer nessas coisinhas apertadinhas. Que eu tenho uma motinha dele aqui embaixo que eu vou tirar. Opa. Ó. Plantado ali. Bem plantadinho, ó. Show de bola. Tirar um pouquinho desse substrato da frente aqui. Não, deixa eu ver. Não, vou deixar ele aqui por enquanto. Isso aí, ó. Tá ficando lindo. Ó. Chique, hein. Top. Olha aí, como é que tá ficando. Olha. Bonitinho demais, né? A rampinha lá atrás, igual eu falei pra vocês, que na frente mais baixa, né? Aqui, ó. A frente mais baixa. Aquela rampinha ali que eu falei pra vocês, ó. Muito, muito bonito. Boa. Deixei esse aqui, ó. Vou voltar ele pra aqui. Ó, tem um pouquinho de terra aqui. Vou plantar uma mudinha do outro também que eu quero diversificar aqui. Quero ter no mínimo quatro plantas aqui dentro. Quatro, não. Vai ter cinco, né? Eu vou colocar aquela ali que eu vou ficar as duas. Não, vai ter seis plantinhas aqui, ó. Uma, duas. Uma, duas, três, quatro, cinco plantinhas vão ter aqui dentro. Cinco, vai dar cinco. Vou pegar uma muda desse musgo que ele é muito bonito também. O que vocês acham aí? Bota no comentário. Mais clarinho, mais escuro, qual que é mais bonito? Eu particularmente gosto de planta mais clara. Eu acho bonito. Acho que dá um avivamento na planta. Esse aqui tem que ter olhar aqui. Eu posso colocar aqui do lado de lá, do lado de cá. Vou colocar aqui e colocar aqui a microplanta em cima ali, ó. Aqui, como lá é alto, ela vai aparecer ainda que essa plantinha que é bem baixa. Eu vou separar ela aqui no meio, ó. Deixa eu ver como é que eu separo aqui pra não danificá-la, né? Com muito cuidado. essa plantinha, pessoal, eu acho lá na Floricultura Mil Flores. Eu compro lá. Pode procurar lá com o Vavá lá. Aqui, ó. Top demais. Os musgos, pessoal, não produzem raiz verdadeira, ok? Tudo que você vê aqui é risoide. só pra remover a umidade do solo. Deixa eu ver. Eu vou colocar nesse cantinho aqui, ó. Eu vou... Deixa ele descendo aqui, ó. Não vou pôr na frente. O que eu falei, né? Ele vai ficar um pouquinho... Ele não é alto e não vai tampar. E não vai tampar a plantinha. A menorzinha eu vou colocar aqui pra cima. isso que você vê que lembra uma raiz no caso dos musgos e hepáticas não é raiz. É um risoide. É uma raiz primitiva, vamos dizer assim. Não é uma raiz verdadeira, entendeu? É tipo uma raiz, como se fosse uma raiz. É um órgão primitivo de absorção de água do solo. Não é uma raiz verdadeira. aqui, ó. Muito bonitinho. Top demais da conta. Agora eu vou pegar a micro plantinha que a Liane da Mil Flores me deu. Cheguei lá. Estava lá em cima de um vasinho. Na hora que eu olhei eu falei assim, Nó, Liane, dê essa plantinha pra mim. Ela falou assim, nós cê é mato pra pegar. Eu falei assim, não, não é mato. Não, cê vende mato. Isso aqui não é mato. É plantinha. Essa aqui tem que ser com a pinça mesmo. Ó. Vai ser plantada aqui, ó. Lembrando, essa aqui é uma variedade. Aqui já é outra variedade, ó. Ela é um pouco maior aqui, ó. Era que eu coloquei ali um pouco menor. Essa aqui é um pouco maior. Aqui, ó. Essa aqui é um pouco maior. Já tem uma folha um pouco maior aqui, tá vendo? Tem que ter uma misturada na outra aqui. que eu vou tirar aqui, ó. Isso. Topzera demais. Vai ficar lindo ali, ó. Opa, vou até soltar ela. Vou pegar com a pinça aqui, ó. Centralizo ela ali, ó. Aperta no substrato, ó. Aí, ó. Sem erro. Sem medo, você feliz. Galera, terminado o plantio aqui, ó. Top demais. Agora eu vou jogar uma água aqui. Você não vai... Porque esse esborrifador é bom demais. Vou até levantar o celular aqui pra vocês verem melhor a esborrifada aqui. Pessoal, logo que vocês for comprar esborrifador, aquele outro que eu tava mostrando pra vocês aquele dia lá, ele tem uma bombinha aqui, ó. Aqui que trabalha a bomba dele. Esse aqui trabalha aqui, ó. Garrado direto no gatilho, ó. Ele é melhor que na hora que acabou se aqui, caso você apertar agarrar, você puxa aqui, ó. Aí ele volta. Aí ele não fica obstruído. Beleza? Isso é uma coisa que eu aprendi com esse esborrifador aqui. Muito bom. Muito bom mesmo. Aqui você já vai dar uma lavada no vidro ali, ó. Aproveita lá o vidro, as folhinhas da planta. Por isso que é bom usar o substrato seco. Se você usar o substrato molhado, logo que você for fazer essa irrigação aqui, já vai acumular água no fundo do aquário que não é legal. excesso de água, né? Aqui, ó. Você já lava o vidro. Se você quiser secar o vidro depois pra você observar melhor a plantinha, você pode fazer essa secagem aí. Aqui, ó. Ó. Show. Vou nem exagerar na água aqui, não. Que eu vou observar de lado o substrato se ele tá ficando encharcado ou não. Muito encharcado, né? Aqui, ó. Tem a regular aqui pra você jogar água com mais precisão, ó. Ó. Esse burrifador é muito bom, viu? Gostei dele. Eu vou lavar a folha de cima baia ali. Ó. Agora eu vou esburrifar aberto. Pessoal, quando você tiver esburrifando, depois você vai olhar aqui, ó. Olha como é que fica uma linha aqui, ó. Deixa eu ver se vai dar pra você ver aqui, ó. Vai ficar uma linha de área úmida e aqui uma linha de área seca. Dá pra ver a umidade descendo aqui, ó. Se você ver que tá encharcando muito, você para de jogar. Ela tem que chegar aqui embaixo só completando a umidade sem vazar aqui pra baixo. Se você for jogar outros dias e vazou aqui pra baixo, aí você vai deixar pra ela evaporar aqui e passar pra esse substrato por evaporação, ok? Pra não encharcar demais o terrário, pra não dar fungo. Um bichinho bem legal pra acabar com o fungo é os colêmbolas. Eles comem o fungo do topo das plantas, dos troncos. O colêmbolo é um bichinho bem pequenininho. Eles são, a maioria você vê os branquinhos nos troncos de árvores. Você vai no mato, somente a pichu você vê bastante dele. Eles ficam debaixo de uma cobertura de teia nos troncos das árvores. Ele produz teia igual aranha. Ele é bem legalzinho de ver. E descer aqui um tanto, né? Aqui, ó. Agora eu vou deixar a parede do vidro secar pra vocês verem como ficou, ok? Oi, gente. Pensa num negocinho bonitinho. Olha, aqui vai fechar, né? Ela é uma rama, vai fechar aqui, vai fechar aqui, vai ter esse processo evolutivo. Sobrou dessa plantinha, sobrou da outra, poderia até ter colocado aqui, ó. Mas é legal ver ela crescer, ver que ela pegou, ver que, né, não tá formado só por aquilo que você colocou. Mas olha que show de bola. Se gostou, dá uma curtida. Esse tronco vai ficar clarinho, tá bom? Bem claro mesmo, quando ele tá aqui úmido, né? ele vai clarear bem. Olha aí, ó. Olha, vou gerar ele completo, ó. Aqui o substrato rampado, aqui a parte de trás dele, né, que vai ficar voltado pra parede. Olha a micro samambaia, muito bonita a samambaia, né? Aqui uma hepática em cima ali e uma hepática aqui embaixo, aqui, ó. Olha que lindo, pessoal. Ficou feno, ficou. Ficou bonitinho demais, né? Vai ficar naquele canto, ali, ó, perto dos meus livros, ali, no lugar daqueles livros, ali, aqui, ó. E esse tronco vai clarear, ele vai aparecer ali, viu? Vai aparecer aquela parte ali, como se fosse uma raiz ali, A raiz também passando ali, né? Esse aqui é uma, um tronco que vai durar aqui durante muito tempo, né? Um tronco que apodrece, esse aqui não estraga. Olha que tronco lindo. Que explanta linda, viu? Aqui depois eu vou colocar uns isópodes, que seriam os, os tatuzinhos, né? Já tem aqui um diplópoda, que é aquela hora que a gente viu ele aqui, já vai estar no substrato e vivendo. Depois eu vou colocar uns coloridinhos aqui, bonitinhos aqui, para poder viver aí no terrário. Curtiu? Dá um like, inscreve no canal, no canal, compartilha aí. Olha que top, gente. Compartilha para que a galera que quer fazer o terrário, aí, ó. Até a parte de trás ficou bonitinha aqui, olha. A parte de trás não é mostrada, né? Estou mostrando aqui, substrato aí, ó, inclinação, como é que ganha território, ganha área dentro de um vidro aí tão estreito, né? Para nós homens é um pouco mais complicado enfiar a mão aqui dentro. Se tiver uma pinça longa, rola demais. Eu vou comprar uma depois. Pinça de mexer na aquário, rola demais, viu? Porque a mão nossa é grossa, né? O punho ali é praticamente a espessura da entrada do vidro ali. Então, mas mesmo assim, né? Perante toda dificuldade, ó. Fera demais, né? Galera, aqui que eu faço minhas lâminas para os meus alunos, aquele microscópio aqui. Só vou mostrar para vocês uma curiosidade nele aqui para finalizar nosso vídeo aí. Beleza? Bom, pessoal, como eu falo para vocês, eu tento ser o professor que eu gostaria de ter. Quando eu fazia aula prática, né? Tanto na escola como na faculdade, eu sou biólogo, sou bacharel em biologia, licenciado em ciências biológicas e biologia. Sou bacharel, né? Então, trabalho com laboratório também, faço análise, faço, né? Aulas práticas com, muito com... Estou olhando a lâmina aqui, estou falando, o que é que lâmina é esse que eu coloquei aqui? Muito bonitinho ali, vou mostrar para vocês aqui. Então, eu compro esses equipamentos como um microscópio aqui, Até por curiosidade própria, que eu gosto também, né? Meus amigos biólogos, eu amo, a hora que vê, esse aqui já pira, gosto, não, eu sou de consumo, tem um desse. E... ralei, vendi muita plantinha, vendi muita muda de molano, consegui comprar esse binóculo aqui, juntei bastante mudinha lá e acabei comprando esse binóculo com as mudinhas lá de morango, que eu vendo muda de morango, né? Aí eu comprei para fazer as aulas práticas, montar a aula prática e levar para a escola e mostrar para os meninos. Então, eu vou mostrar para vocês uma coisa bem interessante, a lâmina está até aqui, eu não tinha até tirado, tinha até esquecido essa lâmina aqui, não sei se vocês vão conseguir ver aqui, uma coisinha lá no claro, aí você vai ver, está vendo? Isso aqui é a asinha de um pernilongo, pessoal, isso aqui é uma lâmina seca que eu montei, ela está presa aqui com resina de unha, eu pego a base de unha aqui, coloco a amostra que eu tenho que colocar e coloco a base de unha, para segurar aqui, para montar a lâmina aqui, aí eu monto a lâmina aqui e depois levo para a escola, coloco na caixa organizadora, numero a lâmina aqui e coloco e mostro para os meninos, para eles terem a curiosidade de saber como que é uma asa de um pernilongo, e é muito mais interessante que você imagina, eu vou mostrar aqui, tentar filmar, que não é fácil, que treme um pouquinho, vou mostrar para vocês as escaminhas da asa do pernilongo, que é tão interessante quanto a própria asa dele, que lembra a galinha, muito legal, eu acho que vocês vão gostar e vão curtir ter esse momentinho aqui de uma aula de biologia comigo, tá bom? Vamos lá? Pessoal, não repara não, se não ficar muito bem focado aí, mas isso é a asa do pernilongo, ali as laterais, as bordas, tem essas escamas no meio também, as escaminhas a gente vê ali embaixo, aqui ó, aqui ó, essa é a escama da asa do pernilongo, né, que é a asinha dele, onde que ela foi rompida ali, rasgada para ser colocada aqui na lâmina, ok? Agora eu vou mostrar para vocês uma escama separadamente que eu vou aumentar o, vou trocar o canhão dele aqui e colocar uma resolução maior aqui ó, para vocês verem como que é uma escama, ó, vou colocar agora num pouquinho maior, ó, isso aí é a escama de um pernilongo, com certeza, toda vez que você der um tapa no pernilongo na sua pele, você dormiu com isso aí na pele, ó, isso é a escama de um pernilongo, que fera, muito complexo, não ser tão pequenininho, vou dar um zoom, vou tentar dar um zoom, só lá vamos ver se vai aceitar, não, não aceita não, acho que ele está no, só lá não está aceitando, acho que ele está no módulo macro, mas isso aí é uma escama de pernilongo, galera, escama de pernilongo aí, ó, a escama da borboleta é bem parecida, muito parecida mesmo, só que ela leva a cor da borboleta, aquelas cores que você vê é da escama da borboleta ali, né, ó, aquelas morfos que é aquela borboleta azul, a escama dela é cintilante, muito linda, maravilhosa, demais da conta, e eu vou fazer uma lâmina dela depois, vou mostrar para vocês, vou voltar agora lá na asa do, na asa do pernilongo, na borda dele, olha que bonito que ela é, esse microscópio é tão potente que ele consegue ver o meio da hemácia, que é a célula sanguínea, ela, ó, é formada por várias escaminhas menores também, tem escamas mais finas, né, mostrar ali a região de borda lá, as escamas presas aí na região de borda, é o microscópio, pessoal, você vai ver algumas partes nítidas, toda embaçada, é porque ele é para ver coisa bem pequenininha mesmo, não é para ver muito isso aqui não, veja longe, né, aqui tem uma escaminha aqui um pouquinho mais gordinha, que é uma escama um pouco mais, muito legal, né, muito interessante, era só o momento que eu queria compartilhar com vocês aí, das lâminas aí, que eu faço com meus alunos, para eles poderem, deixa eu ver aqui, até desfocou, não, eu estou fora da, aqui eu troquei de canhão, só para voltar o aumento um pouquinho maior, que é um pouquinho mais fácil de ver, embaça menos, está vendo, muito lindinho, né, o bicho é tão pequenininho, tão complexo aí, era só para compartilhar com vocês aí, um aumentinho do meu escritório aqui, quando eu monto minhas aulas práticas, e leio isso aqui para os alunos, coloco no projetor da escola lá, para todos verem de uma vez só, muito legal, né, bonitinho demais, né, aqui eu monto as lâminas, esse microscópio consegue ver até a bacteira, que é uma coisa assim, dificilmente você vai achar um microscópio consegue ver, esse aqui consegue, muito legal, ele é um sonho de consumo, né, depois de muitos anos, eu estou velho, já estou comprando uma coisa que eu queria comprar desde criança, né, juntei a graninha aí, Deus abençoa aí, eu consegui comprar, vou até deixar o link dele na descrição do vídeo, eu deixo o link para vocês aí, se vocês quiserem comprar o microscópio, não é caro, ele custou R$2.540, é o preço dele, parece só uma coisa assim, não é muito caro, né, R$2.540, mas a gente compra celular desse jeito aí, celular que não vai te levar a lugar nenhum praticamente, e ele consegue aí, né, despertar a ciência no seu filho, no seu neto, né, nas crianças da sua casa, e eu fico aqui, nós temos vezes que eu fico aqui até as duas horas da manhã, eu tenho que ir atrás do tripé aqui, tem um armário que eu fiz aqui com amostras, vou até mostrar para vocês, vou virar a câmera aqui para vocês terem uma ideia aqui, como que eu invisto na educação. Aqui, pessoal, ali embaixo eu deixo meus equipamentos ali embaixo, e aqui em cima as amostragens aqui, né, que eu vou levar para a sala de aula, tem muito vidrinho lindo que eu preciso de encher, pouco tempo que eu montei esse armário aqui, ó, era outro somo de consumo também, né, um sonho de ter minhas amostras em casa para eu poder guardar, levar para a sala de aula, como aqui, olha, como é tão produtivo, vocês devem ter aprendido na escola sobre líquen, né, os líquens ficam presos na galha da árvore, aqui, ó, não é só na galha da árvore, não, fica em pedra também, na rocha, como aqui, ó, olha, aqui tem aqui várias espécies de líquen aqui, ó, preso aqui, parece uma arvorezinha, né, mas é um líquen, é um fungo, associado a algas, tem outra espécie aqui, ó, que dentro desse vidro tem uma, que esse cinza, duas, que esse vermelho aqui, esse outro vermelho é outra espécie, três, quatro, cinco espécies de líquen aqui dentro, você leva para a sala de aula, mostra para o menino, ele só não vai perder esse de líquen se ele não quiser, em vez de ficar agarrado lá no livro, né, ele vai ver diretamente que presencialmente, que é uma naftalina que eu coloco para evitar os insetinhos comer meus líquens aí, ó, muito legal, né, então, deixa aqui, os miniscúter, tem outras espécies de líquen aqui, ó, os rupículos aqui, né, os rupestres, aqui, ó, fica preso lá na pedra, outro vermelhinho aqui, uma outra variedade aqui, tem um tradicional aqui em cima, o cinza, que a gente vê na capa dos livros, né, aí eu deixo aqui para levar para os meninos, ó, se quer vidro de azeitona que eu peço, esse para juntar para mim, tem aula que eu dou aqui dos geodos, né, das pedras, como as pedras se formam, metamórficas, sedimentares, rochas marinhas, eu vou ensinar tudo por aí, as placas, as conchas, monoplat, né, monoplat, é, monoplatlófa, né, tem a bivalve e a univalve, né, perdão, desculpe, aqui, ó, as bivalves, né, as univalves, a outra, eu tenho que achar ela aqui, olha o que você vê, aí eu vou montando aqui para levar para a sala de aula, para ensinar meus alunos aí, para eles poderem ter uma aula diferenciada, a mostra, tem crânios ali, crânio de crânio animal, tá vendo, para levar onde fica o cérebro, para onde que sai a medula acadiana, tem tudo aí, ó, as pedras, né, tudo aí. É isso aí, pessoal, tem gente que cansou um pouquinho já que você é professor, né, cansa, porque às vezes não tem que a clientela, né, que os alunos que prestem atenção, que querem ficar ali desempenhado ali, né, de prestar atenção, mas quando você leva uma aula diferenciada assim, raramente o aluno vai levantar, ele não vai vir cá na frente para ver a aula, então, eu procuro fazer uma aula o máximo diferenciado possível, compro aqui, compro lá da China, apesar que agora na China não estava comprando muita coisa não, carrinho fotovoltaico, e é só não estar funcionando essa lâmpada aqui, porque essa lâmpada aqui é fraca, senão a ideia era para estar rodando a rodinha aqui, chegar na lâmpada mais potente que ele roda, pôr no sol lá, levo para eles montarem, eles montaram esse carrinho, não fui eu, eles montaram, tem até outro ali, compro material de robótica também, tem aqui, comprei, estou começando a aprender a mexer com Arduino, aqui, são plaquinhas de Arduino, plaquinhas de robótico, comprei um kitzinho lá na China, para aprender, para aprender, para levar para eles, nossa, aqui tem coisa demais, se eu fosse mostrar tudo que está aqui dentro, aqui para dar aula, ia ficar a noite toda, que você não ia ver tudo, tem coisa ali, que é mais para presencial mesmo, você sempre captava, o tanto de coisa que tem ali dentro para mostrar, então, quando eu falo para vocês assim, olha, vou ensinar os meninos na escola lá, vou levar uma coisa para a sala de aula, que eu tenho outros vídeos aí, que me acompanham há muito tempo, eu faço, eu invisto para o aluno ficar incentivado, para ele ir na escola, aprender e gostar da ciência, ver uma coisa diferenciada, eu levo o pernoga, tira a asa lá, põe lá, põe uma pulga lá, põe uma amostra de boca, amostra de sangue, eu furo meu dedo lá, coloco lá, que esse microscópio consegue ver as hemácias, igual um fandanguinho, bonitinho demais, legal demais, os meninos ficam doidos, então assim, já teve um menino que fala assim, cara, vai ficar emocionante, o menino fala assim, pessoa só, vou vir amanhã, porque tem a sua aula, cara, e você não tem coisa mais satisfatória para a gente, não, o aluno fala que vai sair de casa, por sua causa, nem para a pessoa que fica macho de raiva de ouvir isso, está querendo que o menino fique em casa, para ficar folgado lá, enquanto chega o final de mês, esse menino está querendo que fique em casa, e o menino fala assim, amanhã, nossa, salgota, que vai ter minha aula, nossa, ele não gosta muito não, mas eu, e daí, para mim fazer a aula e dar a aula, e ter os meninos lá comigo lá, é satisfatório demais, nós fazemos um terrário assim, ver os meninos, nós tratando os bichinhos, cuidando das plantinhas melhor do que antes, tem uma plantinha lá no meio do pátio da escola, que eu vou colocar, eu vou tirá-la do meio da greda, da pedra, com uma ferramentinha, eu vou colocar lá no nosso terrário, ela é linda, ela é linda, está lá na greda, eu plantei ela em casa, então um vaso desse tamanho já, peguei desse tamanzinho, nossa, forragem linda, vou pegar com os meninos, vou mostrar para eles, está aqui, dentro do pátio, no chão ali, tem coisa linda, debaixo do pé de vocês, que vocês pisam, e às vezes só falta eles prestar atenção, né, então, dá-lhe ciência aí, dá-lhe educação, tomara que eles fiquem, se tornem bons cidadãos aí, boas pessoas, e prosperem o mundo, galera, brigadão para a sua paciência também, vindo e me ouvindo, porque eu falo demais, mas eu gosto de ensinar, meu prazer é esse, que seu terrário fique muito mais lindo que o meu, tomara que ele fique muito mais lindo que o meu, olha que coisa mais linda, gente, ficou bonitinho demais, com o iluminário dá para ver melhor, né, no clarinho ali, olha, que coisa mais linda, que seu terrário fique mais bonito que o meu, mais próspero que o meu, tá bom, olha que lindo esse, olha, é bonitinho demais, iluminário é muito demais, tem que ter iluminário aqui, pessoal, porque as plantinhas fazem fotossíntese, beleza, então depende de uma luzinha, para ela estar fazendo a fotossíntese, eu vou deixar uma luz aqui na tomada automática, uma tomada temporizadora, para manter essa iluminação aqui, para ela ficar ali dentro da iluminação ali, galera, brigadão, valeu, desculpa qualquer coisa, e até o próximo vídeo, tchau, tchau, Deus abençoe a sua casa.